Música Superior Tribunal de Justiça repudia tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. A vítima foi assassinada pelo marido porque teria dançado com um rapaz em uma festa. O homem denunciado por matar a esposa recorreu ao STJ contra a decisão que determinou o julgamento pelo tribunal do júri. Ele pediu a absolvição sumária, alegando que matou a vítima porque ela o deixou abalado psicologicamente. De acordo com o processo, durante uma festa a mulher teria dançado e conversado com um rapaz, despertando a ira do marido, que estaria alcoolizado. Ela também teria dito que queria romper o relacionamento. Em casa, o homem pegou uma corda e matou a esposa por asfixia. Aqui no STJ, ele adotou duas estratégias de defesa, a absolvição ou pelo menos a atenuação da pena, pois o crime teria sido motivado por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. O ministro Rogério Schietti negou os dois pedidos e repudiou os argumentos da defesa. Afirmou que surpreende, em pleno ano de 2019, a tese de legítima defesa da honra supostamente ferida pelo comportamento da vítima. O ministro lembrou que, pelo menos desde 1991, o tribunal condena esse tipo de tese como fundamento para a absolvição em casos de homicídio cometido pelo marido contra a esposa. Legenda por Sônia Ruberti